E aí galera, beleza que é o Cláudio, mais um vídeo aqui pro canal, vídeo de hoje aí bem diferente galera Respondendo aqui a tag, quer batalhar 2017, que um amigo aí meu indicou, me indicou, canal aí LuangMZ Tag aí que, que 8 perguntas aí pra mim responder E ficou bem popular essa tag aí, até começou nos Poketubers aí, mais grandes aí E aí a galera, os Poketubers que são mais menores aí, mais poucos inscritos começaram a fazer E agora chegou a minha vez, eu já fiz essa tag lá atrás, lá no início do canal, eu fiz, acho que é 2016, não tô lembrado Só sei que eu fiz a tag, então, bora começar agora por as perguntas Ok, a primeira pergunta, o que você achou de Pokémon Ultra Sonic e Ultra Moon? Achei bem interessante né, mas só que, achei assim, mais interessante, só a partir, eles já vão lá para os, para os locais lá das Ultra Beasts lá Ficou interessante, mas só que, adicionaram de novo assim, cenário novo só, só depois, só isso aí né No começo assim do jogo, pra aí não adicionar nada de novo, porque eu vi, eu não joguei Então, tá mais ou menos o que eu acho o jogo, essa é a minha opinião E, mais também né, poder ter adicionado várias coisas, como também, o Pokémon Ultra Sonic, o Dromo, não adicionou fósseis, não adicionou, como posso falar, mega evoluções Também tinha os Pokémon que poderiam pegado evoluções Então, foi isso, agora a segunda pergunta O anime, o anime completou seus vinte, vinte aniversários e o milésimo episódio este ano Qual sua lembrança preferida de todas as aventuras do Ash? O melhor momento do Ash, que eu acho, foi aquela batalha lá do Grand Ninja, do Ash, com Charizard do Alan Ou então, a batalha toda, Alan vs Ash, aquela batalha ali foi massa Depois eu vou assistir dublado, não assisti, se fiz só legendada, mas foi épica aquela batalha Então, bora pra terceira pergunta Qual vídeo você mais se orgulhou de ter feito este ano? Ah, o primeiro vídeo de Pokémon Mega World Me orgulhei muito de ter feito aquele vídeo E... E, pena que o jogo não foi cancelado né Mas, um dia aí a gente termina a nossa série Então, já foi a terceira pergunta, bora pra próxima Quarta pergunta Qual o item mais legal de Pokémon que você conseguiu este ano? É... Nenhum Aqui... Eu não consegui nenhum item que... Na verdade, não tenho nenhum item de Pokémon Que aqui não Gente, que é onde eu moro Então, essa aí foi a pergunta Nenhum item de Pokémon que eu tenho Quinta pergunta Quais suas expectativas de Nintendo Switch? Nintendo Switch? Eu não tenho nada a falar sobre o Nintendo Switch Não, Pokémon Switch Já perguntei errada Aí vai ter que mudar Tem muita coisa Nenhum esquema de batalha do jogo Ele tem que ser igual ao... Normal ali Tipo, Firehack Pokémon Emerald Esses aí do tipo né Tem que ser bem complexo No estilo de batalha Ou então... Como... Como eu vi um vídeo do Camaleão aí falando Que poderia ser no estilo de Human World E ontem mesmo eu também tava vendo um vídeo aí De um cara jogando de Human World De Play 4 Tá foda hein O jogo... O gráfico Então eu acho que pode ser no estilo também De Human World Posso ser hein Que seja Então bora pra sexta pergunta O que seu... O que seu público pode esperar Verem em... Em 2018 no seu canal? Nova série de novos jogos aí Que eu vou ver se eu compro PC Como eu já tinha falado aí E aí pode vim Nova séries interessantes Até de... Jogos de Xbox por aí Ou... De outras coisas Pro jogos né Então... Agora pra sétima pergunta Recomende um canal Que você gosta e acha que... Seu público vai gostar também Eu ia recomendar o canal Geração Power Up Lá do Stark Ou... Até mesmo... Do LHTN E do LH... Ou do Poker né Tanto faz aí Qualquer um desses aí Que vocês quiserem passar Mas é só um né Então... Ah nossa... Essa é difícil Ah mas... Qualquer um desses aí... Tudo bem A oita... A oitava pergunta Marque três pessoas Pra responder essa tag Eu vou marcar o... O... Kazuki Gamer O... Gasparzinho Gamer E... O LH Do canal LHTN E aí galera Vocês vão aceitar Se aceitarem Comentem aí Que eu vou... Eu quero ver aí As respostas de vocês Então galera Se for o vídeo Eu acho que... Não sei se nesse ano Eu vou postar o vídeo Eu acho que esse Que vai ser o último né Que hoje já é a... 29 Hum... Então galera Até o próximo vídeo E... Fui! Tchau! Aí as perguntas aí Vão tá na descrição do vídeo aí Pra vocês verem